Por que o Spotify não destaca nenhum podcast de corrida? Opa, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Corrida no Ar, meu nome é Sérgio Rocha e antes de eu começar a falar sobre isso, vamos deixar claro aqui que eu tenho uma conta familiar do Spotify e tanto eu como minha família usamos o aplicativo diariamente, cara. Os aplicativos de streaming de música fizeram com que eu passasse pra frente a coleção de CD que eu tinha e depois, meu, apagar os mais de 30 GB de música que eu tinha armazenado no meu computador, por exemplo. Mas ó, já faz algum tempo que o Spotify passou a oferecer podcast e hoje é a plataforma que as pessoas mais escutam esse tipo de mídia no Brasil. Eu acho que muito disso se deve ao aumento dos planos de dados oferecidos pelos operadores de telefonia celular no Brasil. Isso fez com que ficasse mais fácil escutar podcast via streaming andando, correndo por aí, no carro, no trabalho, ou seja, em qualquer lugar. A plataforma de podcast do Spotify sofreu uma modificação há alguns meses atrás. O que sempre teve e continua rolando são as categorias de podcast, como política, humor, comportamento, etc, etc, e esportes. Quando o Spotify passou a oferecer os podcasts, a listagem das categorias era determinada por audiência, ou seja, por popularidade. Quem era mais escutado era listado como destaque lá, algo que a Apple Podcasts sempre fez e continua fazendo. E quando era assim, a grande maioria dos podcasts de corrida estavam todos listados lá. Só que alguns meses atrás, a coisa mudou para uma curadoria de podcast, pelo menos aparentemente parece ser uma curadoria. Ou seja, alguém lá dentro do Spotify Brasil seleciona os podcasts que aparecerão como destaque nas categorias. E isso, independentemente da popularidade ou quantidade de streams ou downloads. Fora isso, sempre são destacados os podcasts produzidos pela própria empresa e as parcerias, como os grandes meios de comunicação, como os jornais e redes de televisão. Eu acho isso normal e é tipo do jogo, né? Privilegiar conteúdos próprios e de parceiros. Mas essa curadoria em esportes parece ser feita por QI, ou consciente de indicação. Vou explicar o porquê. Qual que é o esporte mais popular do Brasil? Futebol, claro, né? Então é óbvio que podcasts de futebol vão aparecer no destaque, mas cara, eu contei. São 100 podcasts de destaque e zero. Zero podcasts de corrida. Sérgio, consciente de indicação? Você não tá exagerando, não? Vamos lá. Nessa listagem de 100 podcasts na categoria esportes e lazer, tem um de triatlon. O Café com Tri. Mas cadê o Endorfina do Michel Bogle? O podcast existe desde 2017. Tem entrevistas fantásticas e é muito, muito popular na comunidade de triatletas. Veja bem, eu não tô questionando a qualidade do Café com Tri. Mas ele é feito por uma produtora que tem influência no Spotify, a Pod360. E é um podcast que começou a ser feito em março desse ano. Eu só tô questionando a relevância, saca? Mas voltando à corrida, na listagem de 100 podcasts, como eu disse, não tem um podcast de corrida listado sequer. Zero. Essa curadoria aí é ruim. Tem podcasts de inglês de vários esportes, podcasts gringos de times de futebol americano, cara. Eu tenho certeza que os podcasts de corrida em português têm mais audiência que um podcast de luta livre em inglês. Ah, Sérgio, você tá falando por interesse próprio. Ah, tô falando sim. O Corrida no Ar tem um podcast. Eu também produzi o podcast Corredores Sem Filtro com o Eduardo Suzuki. Mas só que tem mais gente produzindo conteúdo bacana, como o pessoal do Três Lados da Corrida, Por Falar em Correr, Corrida Perfeita, O Fôlego do Ricardo Capriotti. Só citando alguns, porque tem muitos, muitos outros. Não é possível que a curadoria seja tão falha a ponto de não enxergar esses programas. Ah, Sérgio, basta procurar que você encontra. Sim, você encontra facilmente na barra de procura. Mas ter algo que mostre a popularidade dos podcasts ajudaria a orientar quem está procurando conteúdo que já está consolidado. Essa página de destaques aí não tem opção de filtro. Ou é o que está lá, ou você mesmo tem que procurar. Podia ter algo mais claro, tipo um filtro para destaques, novidades, popularidade. Porque da maneira que está, são duas coisas. Ou o pessoal do Spotify odeia corrida e não quer destacar nenhum podcast no nosso esporte, tudo bem. Ou a gente precisa de alguém com um bom QI para conversar com o pessoal lá para mudar esse cenário. Então é isso aí. Tem algum podcast de corrida que vocês gostam de escutar? Deixa aí nos comentários para a gente conhecer mais podcasts aí, o pessoal ampliar e ficar independente das recomendações do Spotify, que na verdade não existem. Bom, então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa um joia. Se inscreva no canal, siga o Corrida no Ar nas mídias sociais. Você pode ajudar financeiramente o que a gente faz por aqui. Basta você se tornar membro do canal. Tem um botão aqui, seja membro, seja ajuda a gente de alguma maneira. Fechou? Se você assistiu esse vídeo até agora, muitíssimo obrigado e até a próxima. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho